Como se não bastasse o horror nos assassinatos que abalaram o Brasil e a Nova Zelândia, ainda aparecem analistas improvisados e oportunistas de todos os naipes vomitando teorias para explicar o inexplicável. Vampiros da tragédia culpam o presidente da república como se o gesto de uma arma morte da campanha tivesse moldado a insanidade que se azedou em décadas. Fosse isso, como se explica a monstruosidade ímpar em Christchurch, na outra pacata Nova Zelândia, país em que a maioria dos policiais não usam armas e a primeira ministra sequer adota um canivete para descascar laranjas. O buraco é mais embaixo, o desarmamento que mais importa não está sendo discutido, urge desarmar a intolerância, o preconceito, se livrar do ódio cotidiano no trânsito, nas relações empregados e patrões, desarmar o gatilho infame do confronto ideológico que mata crianças de fome em nome do poder e controle. Como diz o provérbio índio, dentro de mim há dois cachorros, um deles é cruel e mal, o outro é muito bom, os dois estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Faz pensar, no arremate, a imprensa precisa decidir a melhor forma de contribuir para diminuir a marcha da insensatez. Cobrir a tragédia é um dever, mas tem gente apagando fogo com gasolina.